E agora a nova Previdência, o Planalto e partidos da base do governo trabalham para que não haja muitas mudanças na proposta original, já que se espera uma economia de mais de um trilhão de reais em 10 anos. Vamos então conversar com a nossa repórter Selma Dias, que está lá no Congresso e traz informações para a gente. Oi Selma, bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o prazo para a apresentação de emendas começou a contar na última sexta-feira, depois da instalação da Comissão Especial. O regimento interno diz que os deputados têm até 10 sessões do plenário para sugerir mudanças no texto. Esse prazo começa a contar toda vez que acontece ali no plenário uma sessão, seja de debate, seja de votação, desde que tenha a presença mínima de 51 parlamentares. O presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, prometeu ampliar esse prazo de 10 para 13 sessões, mas a palavra final é do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Até agora nós temos duas emendas apresentadas, uma que trata e que sugere mudanças na aposentadoria rural e outra na aposentadoria por insalubridade. E eu lembro que o deputado que quiser apresentar uma emenda precisa colher a assinatura de pelo menos 171 parlamentares. Na Comissão Especial, o que a gente tem? Para a próxima terça-feira, a primeira reunião oficial do colegiado. E aí, na ocasião, os 49 deputados que fazem parte da comissão precisam decidir sobre o cronograma de trabalho que foi apresentado previamente no início dessa semana. E esse cronograma prevê a realização de 11 audiências públicas durante esse mês de maio, com a presença de pelo menos 60 pessoas. Ou seja, serão ouvidas 60 pessoas. A ideia é iniciar o debate sobre as emendas e concluir a votação até o fim de junho para que o assunto seja trazido aqui para o plenário e concluído, liquidado, portanto, antes do recesso parlamentar. Na outra ponta, a gente tem o governo que vem ampliando a articulação aqui dentro para tentar aprovar com mais agilidade essa reforma. Já disse que não quer alterações no texto, quer aprovar a proposta original justamente para minimizar as perdas na economia prevista inicialmente e também no impacto fiscal. É isso, Carla. Volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.